Música 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 Amém. 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 E o Flávio, Flávio! E o Flávio! Diz que a ueta bebida Morrô duas seguidas Pernambu de outro Pernambu de outro E o que tem casa? E o que tem a casa? E o que tem a casa? E a sua casa? E o que tem a casa? E a sua casa? E a sua casa? E o que tem thatsi? O Flávio, Flávio! E o Flávio! Do Flávio! Subindo na mesa Virando em casa E a sua casa E o que tem a casa? E o que tem a casa? E o que tem a casa? E a sua casa? E a sua casa? E a sua casa? E o que vai passar, subindo na mesa de nada Não vou terminar, vou ser verá Todo o povo achando que ele vai passar Cadê o povo que você está com a voz? Essa é a luz de ser uma voz maravilhosa E beleza, saúde, 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 saúde Um, três, dois, um, 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 um E o que vai passar, subindo na mesa de nada É de novo, 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 é de novo E esse meu saber é igual Na feia onde estou parada É minha chora em todo É lá que eu vou aguentar Ficar sem perder, ficar sem ligar Ficar sem treinar o chão Porque eu não me lembro Eu não me lembro de nada Dentro de nada Nem do meu nome Esqueço todo Faz tudo Só não esqueço Seu demônio Aí eu lembro Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só Quem quer mão de roupa que mata eu só Não me atende, eu ligo, 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 ligo Calma só lado aí É ali que faz alvore aqui propriamente Se você pode pegar o sol Não sei aonde você vai estar Não olhem dia, pixô, tem outro Sei mais se eu vou aguentar Ficar sem perder, ficar sem ligar Me dá no pé do chão, vem, 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 vem Aí eu quero o quê? Só lembro de nada, nem com o meu nome Me esqueço, quase um, só não me esqueço Se eu me recome, aí eu quero o quê? Só lembro de nada, nem com o meu nome Me esqueço, quase um, só não me esqueço Se eu me recome, aí eu digo Me fico pronto, nem com o meu nome Me esqueço, quase um, só não me esqueço Se eu me recome, aí eu digo, 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 digo Não me atende, eu só digo, 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 digo Aí eu digo, 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 digo Não me atende, eu só E eu vou é justa, nunca não me esqueço Se eu meeka, aí eu digo, 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 digo Eu quero o quê? E você vai aqui E você vai aqui Tô sem lacinado, tô sem me forrado Mas o batom de alto foi no olhar A onda de quem me matou É a visão do paraíso do meu olho Que jogou que eu vi seu velho E sem você não vivo, cativo Música pros meus sorridos Se a saudade aí bater e tá querendo voltar Tá sentindo o nosso alvado, não arrepende É só o arramento, só o arramento Se a saudade aí bater e tá querendo voltar Tá sentindo o nosso alvado, não arrepende É só o arramento, só o arramento Eu só amei, só amei, só amei Eu só amei, só amei Eu só amei, só amei É o pão em pé de mim No ódio, no ódio, no ódio Se o pé é de papo e o mar E o pé é de papo e o mar Só amei A porta de quem me matou É a visão do paraíso do meu ouro Que chorou e eu fiz o pé E sem você não vivo, é vivo Música nos meus ouvidos Se a saudade aí bateu E tá querendo formar Dá sentido, pode falar, não dá ressentimento Só lamento, só lamento eu 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 O que é a música que eu fiz sobre os desamores que eu já tive na minha vida? É o resto bom de todos os amores que eu tive Primeiro homem que eu me apaixonei, a primeira pessoa que eu me apaixonei nessa vida Eu achei que eu fosse ficar casada com ela o resto da minha vida Sabe aquele negócio? Juntei pra nunca mais largar Comprei um carro, um apartamento, uma casa Fiz viagens internacionais, comprei uma fazenda com homem Quando eu estava pensando em ter filhos, sabe o que aconteceu? Eu viajando muito, viajando muito Cheguei no dia, minha vaga é de segunda e terça Pra quem é cantor e cantora Cheguei em casa, destravei o celular do ano na época que o iPhone Destravava com a digital Destravei o celular dele Tava quase pensando em ter filhos Sabe o que aconteceu? Chifre Descobriu o chifre Cheguei pra ele e falei, senhora Não tem problema, segue com a sua vida Eu sigo com a minha, nós vamos Todo mundo vai ficar bem Eu vou seguir com os meus shows aqui Você não vai, logo que você já me esqueceu Sabe o que ele fez? Levou o carro, levou a casa, levou tudo que eu tinha Só que deixou pra roupa e com as calcinhas Sério? As calcinhas são caras, então sim É muito interessante Segundo a voz que eu tive Segundo o homem que eu me apaixonei Ele tinha tudo a ver comigo Gostava das mesmas coisas que eu Gostava de música Tudo que eu chamava, o homem topava Só tinha uma coisa que ele reclamava Maraíza, você gosta de fazer a noite demais, Maraíza O homem só tinha que me dar assistência De segunda e terça E mais ou menos Me atender de vez em time durante a semana E reclamava Você não ia gravar demais Não existe uma mulher que quer fazer a noite Tanto quanto você Segunda e terça, gente Isso é perfeito? Falei, tá bom Fui deixando, fui deixando, fui deixando O que aconteceu? Virei melhor amiga do meu namorado Entrei numa depressão mascada Só vivia nos bares de Franca Bebendo cachaça Um dia meu pai viveu naquela situação Você me afirma, vem cá Vou ajeitar sua vida Vou afirmar um amigo meu Para você namorar Sabe o que aconteceu? Nem o meu pai acertou E até agora eu estou procurando O meu feliz esparacete O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve um negócio Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio A ponta fica cara e vai jogar na cara E quando você cai, esconde que nada é amor O meu segundo amor me ensinou que só Fazer a noite é tudo E a gente foi lido de amante pra mim O chão ficou e tudo de mim E o terceiro amor me ensinou que o cara E a minha família manjou Mas também não vingou Nem o meu pai acertou Os corrompéticos pagos que eu trago de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô passando meus felizes Para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai convidar Uma hora eu acho meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai convidar Uma hora eu acho meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando Meu feliz espalhão O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando Meu feliz espalhão O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa Pra saber se da meta eu tenho que tentar Não sei qual pessoa que vai dominar Uma hora eu acho que eu vou Nem teu fim de contorno, sabe? Pra saber se da meta eu tenho que tentar Não sei qual pessoa que vai dominar Uma hora eu acho que eu vou Nem teu fim de contorno, sabe? O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando Meu feliz espalhão O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa Igual troco de gente Mas eu só tô caçando O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa O povo mete o mal, diz que eu toco de roupa Eu te perguntei, não bateu a gente só morra Olha eu a neve, me beijando na palestra Eu te perguntei, não vou lá, mas o céu morre Mas de cada vez falava, eu não me perguntei Você é o problema que eu quero ter Você sabe que eu não consigo ter o meu bem Eu não tenho que eu vou te amar Por que essa doença eu vou fazer questão Quem sabe o que você tem, quem sabe o que você tem, amém Você é o problema que eu não sei te ligar, amém Sabe o que você tem, quem sabe o que você tem, amém Só me deixarei porque você sabe que eu não vou Você é o problema que eu quero ter Quem sabe o que eu não consigo ter o meu bem Eu não tenho que eu vou te amar Por que essa doença eu vou fazer questão Quem sabe o que você tem, quem sabe o que você tem, amém Só me deixarei porque você sabe que eu não consigo ter o meu bem Só me deixarei porque você sabe que eu não consigo ter o meu bem Você é o problema que eu não consigo ter o meu bem Só me deixarei porque você sabe que eu não consigo ter o meu bem Mas eu não consigo ter o meu bem E ela não viu, só ela que tá amando A gente já escolheu que daria amor e prazer isso tudo Você tem gente que todo mundo quer, mas tem todo mundo Você tem, me tem, me não quer ficar tudo e não me tem A gente já escolheu que daria amor e prazer isso tudo É ela, é ela E aí Marisa? Tá bom, você pode ver aquela que toca? Hoje eu tô liberando tudo aqui pra cá Hoje eu tô liberando tudo aqui pra cá Você tem que falar com mulher É todo mundo junto Você tem ninguém E não tem que ir mais ou menos Você tá roubando o tempo Você tá roubando o pão E faz o amor da vida dela Porque ela é ela Você tá roubando o pão E faz o amor da vida dela Porque ela é ela Você tá roubando o pão E faz o amor da vida dela 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 O que a gente tá falando aí, pai? 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 A gente tá falando aí, pai?